A minha história aqui é a minha primeira fake copy, a primeira de muitas. A importância da fake copy para mim é que eu posso divulgar o meu trabalho. É claro que é uma renda extra para mim ainda, mas isso me ajuda a me manter. E é muito importante ver as outras pessoas também participando. E aos sábados eu ainda não participo, mas pretendo começar a participar também. Faço parte da cooperativa 20 de novembro da capital, Porto Alegre. Nós somos as cinco mulheres que produzimos os nossos próprios instrumentos de trabalho. E a gente tem colaboração. Aqui tudo é ecológico, tudo é aproveitamento. A gente quase que não cobra nada, mas o nosso trabalho é bolsas, bonecas, ecobags e essas bijuterias que são feitas de pedraria, que a colega faz. Temos colcha, temos as bolsas, temos tudo isso aqui. Tudo isso é construído por nós, na cooperativa. Eu é só feira. A gente planta e fizemos feira. Olha, é um feirão que a gente sempre trabalha, tenta fazer o melhor que a gente pode fazer para esse feirão aqui. E trabalhamos sábados aqui também. É uma oportunidade para nós. Não só para nós, como para todos que estão aqui. É uma oportunidade para colocar o produto, expor o que a gente produz. Algumas coisas a gente não produz, mas a gente expõe também. E para vários expositores que aqui se encontram hoje, nesse feirão. Sou artesã de Caçapava do Sul, represento o Geoparque Caçapava. Nós estamos divulgando a nossa capital, a nossa cidade, como capital gaúcha da geodiversidade. Estamos concorrendo ao selo da Unesco para o Geoparque. E nós temos um grupo de artesãos que vêm sempre para a feira. Há uns 20 anos já a gente participa. É um empreendimento que a gente faz questão de vir participar. Nós somos um grupo de oito artesãos que estamos participando nessa feira. E a gente trouxe o Amigurumi, trouxe o Petwork, trouxe o Macramê, trouxe o Biscuit, trouxe o Bordado. Somos um grupo bem grande. Eu sou o diretor e apresentador da Rádio Voz da Esperança. Uma emissora que nós atuamos especificamente dentro da FECOP. E também a gente atua os sábados pela manhã aqui no Feirão Colonial. Todo sábado pela manhã. Nós começamos, sem muita pretensão, começamos com o circuito interno de rádio. Que era só para os pavilhões. Mas daí surgiu a oportunidade de trabalhar mais a rádio web. Então hoje nós temos a rádio Voz da Esperança também web. E o nosso objetivo é fazer a comunicação da FECOP para divulgar os produtos da economia solidária. E o nosso diferencial é que a gente vem, nós somos comunicadores comunitários. Então a gente é uma comunicação mais popular. Onde a gente aplica o jeito comunitário de fazer rádio. Então aqui nós temos parcerias com algumas escolas. Onde a gente faz algumas oficinas também de rádio escola dentro da feira. Que é para poder aplicar esse método de rádio fusão comunitária. A gente está construindo aqui o nosso 13º acampamento da juventude. Que tem o lema. Que é juventude quer viver, reconstruir o Brasil e ocupar o poder. A gente traz muito esse lema justamente por causa de uma vida digna para a juventude. Uma juventude que tem acesso à universidade, que tem acesso à alimentação. Que parem de matar a nossa juventude na periferia. Então é muito através desse lema que a gente está trazendo nesse acampamento. Que historicamente é feito aqui na FECOP. E a gente está aqui reunindo 400 jovens aqui com muita animação, muita agitação em propaganda. Oficinas culturais a gente está tendo. Hoje mesmo a gente teve uma palestra, né? Que aconteceu de manhã que a gente debateu a abertura. Sobre a pergunta de em que mundo vivemos, né? Também hoje aconteceu as oficinas culturais, oficinas de bateria, oficinas de faixas, né? Agora a gente vai fazer uma caminhada aqui da Medianeira até lá, a Praça Saldanha Marinho, né? Em marcha, defendendo os nossos ideais. E já amanhã a gente vai ver quais são os próximos passos da juventude, né? Também. E vai ter também outras atividades. E daí depois que a gente vê, né? Quais vão ser os nossos próximos passos que vai acontecer aqui, né? Que vai ser outra plenária. A gente vai ter nosso momento de encerramento, onde as nossas caravanas vão voltar para as suas cidades, né? Que justamente nesse acampamento acaba reunindo pessoas de todo o Estado para estar debatendo sobre essa questão da juventude. Nós estamos aqui na 28ª Feicope. A Câmara de Vereadores está presente aqui, estamos no nosso estande. Também por entender a importância da economia solidária, da agricultura familiar, desta forma diferente, né? De organização, é que estamos aqui. Inclusive, nós, vários vereadores, destinamos emendas parlamentares, emendas impositivas, com mais de R$ 100 mil para a execução desta feira. Estamos realmente aqui de forma presente constantemente. É muito importante para o município de Santa Maria. E a população de Santa Maria tem que se apropriar dessa feira, tem que entender que a Feicope é uma marca de Santa Maria para o mundo. Então, nós não poderíamos deixar de estar aqui presentes, valorizando, prestigiando, e cobrando também, como vereador, como parlamentar, cobrando políticas públicas para a economia solidária, para a agricultura familiar. E aqui, o legado de Dom Ivo, o legado da Irmã Lourdes, realmente tem que se fortalecer cada vez mais. Olá, meu nome é Gabriel Oliveira. Sou da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre. Para nós é muito importante a Feicope, para nós poder mostrar nossos produtos, principalmente da reforma agrária, várias famílias incluídas. Para nós, trazer nossos produtos aqui é muito importante, mostrar a variedade e a qualidade dos nossos produtos também, e poder divulgar mais e acessar mais mercados. E aqui, entregar também para os consumidores nossos um produto com uma qualidade boa, orgânica, sem agrotóxicos, e a Feicope é um dos mercados bem principais para nós, estar divulgando nosso trabalho aqui, nossos produtos. Música 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 Música